Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano, novamente num vídeo para tratar com vocês hoje de um assunto que vocês tinham me pedido. Desde a semana passada eu tinha falado o que eu ia fazer com vocês, o sinal de semana foi meio corrido, teve algumas lives, né? Mas eu prometi que ia falar e eu vou fazer isso agora, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre a prova da Polícia Civil do Pará. Muita gente tem me perguntado, vários inscritos, algumas impressões que eu tenho em relação a essa prova, vocês pediram também um checklist, eu vou falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir o seu like, eu pedi para você se inscrever também no nosso canal. Agradeço muito, o canal está crescendo rápido, né? Graças a vocês. Isso é o que me motiva cada vez mais conversar com vocês sobre concurso público, né? Porque também não é só conteúdo, não é só motivação, mas algumas informações também são necessárias. Até para você pensar estrategicamente o que você vai fazer. E sempre lembrando, o que eu dou aqui é minha opinião, tá? Eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, jamais acharia dessa forma. Então, eu acho que a gente está aqui para poder, para quem quiser ouvir, saber o que eu faria, né? Dessa forma, em relação até pela experiência que eu já tive em alguns concursos públicos, tá bom? Bom, começando a falar da prova da Polícia Civil do Pará, né? Eu gostaria até de lembrar que eu fiz um raio-x na época, para o Alfa, e quando saiu o edital, e muita gente me questionou o seguinte, Pô, professor, esse edital aqui veio muito parecido com o da Polícia Federal, né? Pelo menos em relação às matérias, o anexo, né? O conteúdo programático, de fato, é muito parecido com o da Polícia Federal. Se você analisar bem, tem português, RLM, informática, estatística, contabilidade, e as matérias do direito. E isso animou muita gente a fazer essa prova, não é? Por quê? Estava se preparando uma Polícia Federal, e também pensou, vislumbrou a possibilidade de fazer uma boa prova da Polícia Civil do Pará. Só que algumas coisas aconteceram depois, né? E o que aconteceu depois? Saiu o edital da Polícia Federal, saiu o edital da Polícia Rodoviária Federal, e isso botou todos vocês que querem fazer a prova da Polícia Civil do Pará de cabelo em pé. E por que isso? Porque especificamente a prova da Polícia Rodoviária Federal, ela vai cair exatamente no mesmo dia da prova da Polícia Civil do Estado do Pará. Algumas pessoas me perguntaram, né? Ah, professor, dá para fazer prova de manhã e de tarde? Teoricamente, tecnicamente, pode. Mas você tem que saber que isso daí é bem cansativo, tá? E isso vai implicar em uma perda de desempenho. Com certeza, você vai estar mais cansado para fazer a prova que é do período da tarde, que se eu não me engano, vai ser a prova da Polícia Rodoviária Federal. E outra, você tem que fazer a inscrição para o Pará. Vai que muda a prova do dia da Pará, né? Porque ninguém sabe como é que vai ficar em relação a isso. Todos me perguntam muito, ah, professor, por conta da pandemia, será que vai ter alteração de data de prova? Não sei, a gente está na expectativa, mas as bancas estão começando a marcar as provas, né? Há uma certa urgência de que essas provas aconteçam. Outra pergunta que fazem muito em relação à prova da Polícia Civil do Pará é se poderia haver alteração de data por conta da prova da PRF. Olha, isso daí eu tenho que deixar isso muito claro para vocês, tá? A coincidência de datas, ela ocorre. Eu fiz várias provas, né? No passado, até inclusive, eu sempre comento isso. Quando fiz a prova da Polícia Federal, eu também tinha passado na prova de procurador do Bacen na primeira fase. E teve umas fases que coincidiram. E eu tive que abrir... Olha, eu não estava nem na primeira fase e tal. Eu já estava na segunda fase. Eu tive que abrir mão de uma dessas provas para poder fazer a prova da Polícia Federal. Não só essa, a prova de defensor público do Estado de São Paulo. Eu também estava passando, tinha passado na primeira fase. Tive que abrir mão também. Então, são escolhas que, infelizmente, a gente tem que acabar fazendo e optando, né? Neste momento. Pô, é sacanagem? É sacanagem? É ruim, não é sacanagem. Mas é porque cada órgão, cada banca, ela tem um cronograma próprio. E não necessariamente esses cronogramas têm que ser respeitados em relação às outras instituições. Principalmente quando a banca nem é a mesma, tá? Isso daí pode acontecer. Agora, eu particularmente já vi acontecendo provas de serem adiadas, tá? Não estou falando que isso vai acontecer na prova da Polícia Federal do Pará. Mas eu já vi provas sendo adiadas porque houve um concurso maior de nível nacional que coincidia na data. Aí a banca resolveu, por conveniência, né? No caso, alterar a data. Não estou dizendo que isso vai acontecer na prova da Polícia Federal do Pará. Volto a dizer. Há possibilidade? Ah, mas eu não sei se a banca faria. Até porque a prova da PRF é o CESP e a prova da Polícia Federal do Pará é o Instituto OACP. Então, fiquem aí, levem em consideração como se as provas fossem ocorrendo no mesmo dia. Professor, o fato da prova da PRF ocorrer no mesmo dia da prova da PC Pará vai impactar na nota de corte? Eu acredito que, de certa forma, sim. Porque muitos candidatos preparados vão, possivelmente, talvez, optar por ir para a PRF. Principalmente quem não é do estado do Pará. Com custos regionais, eles têm essa tendência de atrair mais quem é do local. A PRF, por exemplo, quando eu fiz a prova para o delegado federal, eu levava em consideração alguns fatores. Primeiro, com certeza, a instituição, a Polícia Federal. Então, para mim, era interessante. É algo muito, muito respeitado. Segundo, questão salarial. A gente também tem que ser prático. Isso aí, também, eu levava em consideração. O salário é bom de delegado. Eu não posso reclamar. E terceiro, eu sabia que, fazendo o concurso federal, se eu fosse mandado para qualquer lugar do Brasil, e, em algum momento, eu conseguiria, tecnicamente, voltar para a minha casa ou para algum lugar que eu quisesse me mudar. Essa é a grande vantagem que nós temos com os cursos federais. Então, pessoas que não são do estado do Pará, assim, naturalmente, naturalmente, migrariam da prova da Polícia Civil do Pará para a prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, isso impactaria, com certeza, a nota de corte. Não consigo prever a nota de corte. Eu sempre falo isso. Não tem condições de a gente saber a nota de corte antes de conhecer a prova. Porque, quando a prova sai, a gente vai ver. Se a prova for fácil, a nota de corte sobe. Se a prova for difícil, a nota de corte cai. Então, não adianta você torcer para ser fácil ou difícil. Isso vai impactar direto na nota de corte. Se é fácil, você tem que ir bem. Se ela é difícil, você tem que ir mais ou menos. Porque, daí, você consegue entrar. Espero que isso tenha meio que esclarecido dessa questão de nota de corte, que me perguntam muito em relação a você parar. Eu acredito, sim, que vai ter um impacto grande. Então, pensando nisso, se você é do estado do Pará, mas aí também depende se você quer fazer a PRF, né? Mas, pensando nisso, se você já está com a vontade, aquela dedicação para a prova da Polícia Civil do Pará, eu acho bastante interessante manter a data. É bastante interessante para você ir. E surge como uma boa oportunidade. Até porque tem bastante vagas. E isso daí é para se levar em consideração, sim. Tá bom? Eu acho que isso daí você tem que levar em consideração. Bom, prosseguindo em relação à prova da Polícia Civil do Pará, algumas coisas eu tenho que deixar muito claras para você, tá? Também tem uma outra questão que envolve a prova da Polícia Federal, que vai ser uma semana antes da prova da Polícia Civil do Pará. E daí, eu vou falar para você uma coisa. Neste momento, quem está focado na Polícia Civil do Pará, eu recomendaria manter o foco, tá? Porque teus concorrentes que estão fazendo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, vão migrar naturalmente a atenção para essas provas. E por que eu recomendo você tomar esse cuidado? E um outro cuidado também que eu queria falar com vocês. Você que vai fazer a prova da Polícia Civil do Pará e também vai fazer a Polícia Federal, ainda que você faça as duas provas, eu recomendaria com muita urgência que você decidisse o que você quer de fato fazer. Eu vou explicar por que eu estou te dizendo isso, tá? E isso aí é muito importante. Por quê? Se as bancas fossem as mesmas, né? Por exemplo, se as duas fossem SESP, se as duas fossem Instituto OCP, a tua vida ia ser muito mais fácil. Basicamente, você ia fazer as mesmas provas, né? Na mesma situação que você ia ter na prova da Polícia Civil do Pará, você também teria basicamente na prova da Polícia Federal na semana anterior. Eu te diria mais, se fosse a mesma banca, a prova da Polícia Federal ia ser quase um simulado para você da Polícia Civil do Pará, né? Só que, infelizmente, não é isso que vai acontecer na prova e eu preciso ser muito honesto contigo em relação a isso. Por quê? Eu gastei um tempo bem grande, bem grande, para analisar os dois editais, tá? Eu analisei não só o conteúdo programático, né? É um pouco diferente, mas a base ali é parecida. Só que, principalmente, o peso que se tem no número de questões em cada uma das provas e também a forma que se cobra essas questões. E aí, a gente tem um problema muito grande, porque essas duas bancas são muito diferentes, tá? Muito, muito diferentes mesmo. Eu vou tratar isso no momento adequado, que eu sei que é o que vocês querem mais agora. Mas eu tenho que te dar um apanhado geral de tudo que está acontecendo. Primeira coisa que você vai sentir diferença na prova da Polícia Federal e vai sentir a diferença na prova da PC Pará é o peso que se dá nas matérias jurídicas. Por quê? Na prova da Polícia Federal, o direito não vai te salvar. Eu sempre falo isso pra vocês. No máximo, por exemplo, se juntar processo penal, penal e legislação penal especial, no máximo, você vai ter 13, 14 questões. No máximo, tá? Isso é um peso ridículo em cima de 120 questões, onde informática cai em 36 questões e contabilidade pra gente cai em 24. Então, é como se a prova da Polícia Federal cobrasse muito um bloco e a prova da Polícia Civil do Pará cobrasse exatamente o outro bloco. E daí você vai estudar como pras duas? Você vai dar foco pra qual matéria? Porque daí a gente tem uma situação complicada. Porque você se focar pesado em contabilidade informática com a Polícia Federal, eu te garanto, não vai te sobrar tempo pra você pegar pesado a partir do direito. Isso tem que levar em consideração. Não estou dizendo que você não possa fazer as duas provas, mas eu recomendo que pelo menos você trace como meta uma delas. Até porque, querendo ou não, você vai estar estudando o mesmo tema, tá? Mas aí a gente tem que levar em consideração isso. Eu, particularmente, se você está em dúvida entre PC Pará e Polícia Federal, assim, dúvida mesmo, pra você tanto faz, qualquer uma das duas, se você tem facilidade com direito, foque na Polícia Civil do Pará, tá? Porque vai te ajudar muito. Tanto que, por exemplo, penal e processo de prender é peso 2, né? Tipo assim, além de ter 10 questões, que é o que mais tem, tem peso 2, é peso dobrado. Então, isso é importante você levar em consideração. Então, se você tem mais facilidade com direito, eu, Juliano, né, se fosse o meu caso, eu migraria, e quisesse as duas provas da mesma forma, eu migraria pra prova da Polícia Civil do Pará, com certeza. Agora, se você já está forte, firme e forte pra contabilidade informática, naturalmente, seu caminho tem que ser a Polícia Federal, tá certo? Então, essa é a dica que eu te dou em relação a o que focar. Eu jamais vou chegar pra você, vocês me mandam bastante direto, e falam, professor, o que eu faço? Eu nunca vou falar pra você o que você tem que fazer. Porque, na realidade, é uma responsabilidade que eu não posso ter nas minhas costas, né? Eu posso orientar, eu posso falar o que eu penso em relação a isso, e por conta disso, agora, eu me sinto muito à vontade pra te falar o que eu penso em relação a isso. Então, analise teu caso, veja se você está bem em quais matérias, seja inteligente também em relação a isso. Prova também estratégia, não é só você sentar e estudar, não é só você também ter um cronograma de estudo, mas em dado momento, você fala o seguinte, bom, isso é pra mim, isso não é pra mim, entendeu? Então, aí, a gente fecha bem. Bacana? Tá. Eu tinha prometido pra vocês fazer um checklist de direito penal, né? Pra prova da Polícia Civil do Pará. Eu passei um bom pedaço no meu final de semana analisando isso, inclusive hoje à noite, agora há pouco, eu tava, hoje é segunda-feira, né? Dia 1º de fevereiro, eu tô aqui agora fazendo esse vídeo, gravando esse vídeo, depois de ter analisado muitas questões do Instituto ACP, né? Aí, eu queria levantar algumas bolas pra vocês que são importantes para se levar em consideração. Não há muitas questões dessa banca examinadora, né? Se você procurar os principais sites de questões de concursos, né? Tipo, o TEC, o QConcursos, eu utilizo basicamente o QConcursos, desde a época que eu era concurseiro. Sem propaganda nenhuma, mas é o que eu tô acostumado a utilizar. E eu verifiquei que não tem tantas questões assim, tá? É uma banca que não tem tantos... Não sei se tá começando agora, mas ela não é tão consagrada como, por exemplo, tem a FGV, enfim, a VUNESP, né? E o próprio SESP. Só que, analisando as questões, isso eu vou falar dentro de direito penal, eu fiquei um pouco assustado com a forma que eles cobram as questões de direito. Por que assustado? Não assustado em si, mas ela, particularmente, a OCP, tem um estilo próprio de fazer perguntas de direito penal, tá? E qual é essa forma de fazer perguntas de direito penal? Eles são muito texto de lei. Então, basicamente, se você tem um bom domínio do texto de lei, eu falo lei seca, mas alguns alunos não entendem o que é lei seca. Se você não sabe o que é lei seca, é, por exemplo, você pegar o código penal e lê-lo, tá? Você lê. Você tem um bom desempenho na prova do Instituto OCP, tá? Isso é bastante interessante, porque, por exemplo, até em concurso de pessoas, ele nem entra no mérito, por exemplo, do que é concurso material, formal, formal próprio, impróprio, não entra muito nisso. Ele quer saber, por exemplo, de participação dolosamente distinta, que é a leitura básica do código. Então, não é uma coisa, assim, que te requeira muita doutrina, apesar de ter um peso muito grande na prova da Polícia Civil do Pará. Então, basicamente, você vai ter que conhecer a letra da lei. Isso ajuda bastante, por exemplo, para você evoluir rápido. Só que isso também leva a alguns problemas. Por que alguns problemas? Porque se você não recorda, se recorda da própria, do que está escrito no código penal, né, é capaz de você acabar errando uma questão. E eu vi que há aí, né, na OCP, alternativas muito parecidas. Então, quando você pergunta lá, crime tentado, que é uma classificação tranquila lá, ele bota termos que você acaba, às vezes, se confundindo. E você quer ver o pior? Eu estou trabalhando, primeiro, a parte geral com vocês, tá? O que eu orientaria vocês a fazer nesse momento? Em relação à parte geral, domine os princípios. Isso daí é recorrente questões do Instituto do OCP de princípios. Essa parte não vai estar no código, então você teria que fazer um pouco a parte, mas é uma parte bem tranquila, introdutória do direito penal. Se você tem acesso a alguma das minhas aulas, eu trabalho isso com bastante tranquilidade com vocês. Então, não vai cair nada de diferente, vai ser os princípios mais básicos, nada de outro mundo. Então, se você souber o básico, ok. Mesma coisa também com lei penal no tempo e espaço, tá? Ele pergunta, basicamente, o texto de lei, quando retroage, quando não retroage. E diferente da pegada do CESP, que, por exemplo, cobra muito a súmula 711, que trata do crime continuado e crime permanente, e que vocês têm muita dificuldade de acertar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Então, basicamente, a parte que não estaria no código, é isso daí que você deveria estudar, tá? Só que tem um problema, eu já falei pra vocês em relação à letra da lei. Ela cobra muito isso, e eu entendo por que ela faz isso, sabe por quê? Porque quando a banca, ela cobra texto de lei, a questão torna-se muito difícil de ser anulada, né? O CESP tem lá, né, um know-how antigo de fazer questões, então ele também já tá acostumado, né? Prova CESP tem um monte de questões anuladas, mas o Instituto ACP, eu acho que até de forma talvez inteligente pra eles, optam por questões mais voltadas à letra da lei, porque não tem como anular, porque tá escrito no próprio código penal. Então, eu adotaria a seguinte técnica, né, se você vai estudar pro ACP, eu leria no mínimo o código penal algumas vezes, a parte geral, tá? É claro que se você não domina aquele tema, é mais difícil de você digerir, mas eu te garanto, com a leitura do código penal, ainda que às vezes você nem entenda direito o que você tá lendo, a chance de você acertar é grande, de tanto que se cobra é texto de lei. Isso é horrível, por quê? Se você for fazer a prova da Polícia Federal, eu te recomendo fazer exatamente o oposto. Então, percebam que mesmo os conteúdos programáticos sendo parecidos, as provas são muito distantes uma da outra, entendeu? Então, é esse cuidado que você tem que ter. Volto a repetir, apesar do conteúdo programático ser parecido, as provas são bastante distintas. Então, pesa mais, na minha opinião, ter provas distintas do que conteúdos programáticos diferentes. Ouso dizer, ouso eu dizer que eu, Juliano, preferia enfrentar PF e PRF do que enfrentar PF e separar pelo estilo de prova. Pra você ver o que eu penso em relação... Eu, Juliano, penso em relação a isso. Aí, eu não faria isso. Eu não faria nenhuma dessas duas opções. Eu focaria em uma das provas. Eu sempre deixo isso muito claro, essa é a minha opinião. Mas, cada um tem o... sabe a estratégia que vai adotar. E se eu tivesse que adotar uma das duas, eu encararia PF e PRF, né? Mesmo que tivesse que dividir meu tempo entre as específicas de uma ou de outra. É a minha opinião. Por conta da forma que se cobra. Então, a parte geral, eu acho que com uma boa leitura do código penal você faz legal, sem problema nenhum, tá? E, a partir de princípios que não está no código, com um material PDF tranquilo você faz a maior parte das questões, tá bom? É difícil, muito, muito, muito difícil a OCP cobrar algo que seja doutrinário, tá? Talvez um pouco de teoria do crime, mas muito fácil. Na realidade, quando eu vi teoria do crime na OCP, eles pedem, por exemplo, quais são as causas excludentes de licitude. Aí vai ter lá a legítima defesa, você vai marcar a legítima defesa. Então, nada muito complicado assim. Agora, o bicho pega e pega bonito é na parte especial, tá? A prova da Polícia Civil do Pará, na parte especial, ela, o Instituto OCP, né? Eu acredito que ela vai vir muito covarde, porque o Instituto OCP, nesse ponto, ela é realmente muito covarde. Por que eu falo que é covarde? Você vai precisar saber causas de aumento de pena, isso é um ridículo se cobrar em prova, na minha opinião. Vai cobrar pra você se é crime de detenção, reclusão, coisa que eu mesmo, como delegado, jamais fico analisando esse tipo de coisa. Eu sei de algumas leis, por exemplo, eu sei que crimes contra licitação são todos os de detenção, porque eu trabalho com isso. Mas exigir de um candidato de concurso público que ele decore se a pena é reclusão, detenção, até tamanho de pena. Então, por isso que muitos alunos me perguntam, o SESP cobra isso? O SESP não cobra isso. Então, você vê que a pegada é muito diferente. E isso daí complica a vida de quem quer. Você vai fazer o quê? Você vai aprender ou você vai ter que decorar? Porque se você tiver que decorar, você vai fazer o ACP. Agora, se você quiser aprender, às vezes você vai ter que estudar mais para o SESP. Isso é muito puxado, né? Cai a questão tipo do qual a modalidade, qual desses crimes admite a modalidade culposa? Cara, pelo amor de Deus, tem que ter um domínio amplo de tipos penais para se ter essa noção. E vão ser dez questões de direito penal. Então, eu acredito em uma prova equilibrada. Pelo menos cinco questões aí venham da parte de direito penal, a parte especial. Então, é um tema que eu... É uma prova que eu tomaria um certo cuidado de conciliar com a Polícia Federal, tá? Então, basicamente, o que eu falei para vocês em relação à parte geral torna a repetir em relação à parte especial. Ainda com mais cuidado. A leitura do Código Penal vai ser essencial para você. Eu vou dar uma técnica que eu fazia muito isso, né? Eu lia, principalmente o primeiro concurso público que eu fiz, que foi lá atrás, em 2005, quando eu passei no TRT. Eu lia a Constituição várias vezes. Às vezes, eu não sabia nem o que eu estava lendo, não entendia o que eu estava lendo, mas eu conseguia assimilar as questões. Por quê? Porque pedia a letra da lei. Então, tomem cuidado com esses tipos penais. É, normalmente, o que você pode esperar numa prova da Polícia Civil do Pará. Uma questão de crime contra a administração pública é um tema recorrente, mas aí ele vai pedir, assim, e é muito direto, tá? Isso é bastante interessante. É muito direto. Ele vai falar o seguinte, ele vai dar a descrição do crime e vai perguntar qual o crime que é. Então, nesse ponto, a tipificação não é tão complicada assim, tá? Dá pra você levar numa boa. Só que não tem como se traçar muito uma estratégia, tá? Eles são bem generalistas, eu percebi isso. Então, eles não concentram as questões tudo num tema específico. Cada prova, ela cobra um tema diferente e muito aberto, amplo, né? Então, exige-se que você seja... Você não precisa ser profundo em nada, em direito penal na prova do Instituto ACP. Você precisa ser generalista e com bom domínio de letra de lei. Inclusive, com causa de pena e modalidade de pena. Recomendo esse tipo de prova? Não. Eu detesto esse tipo de prova e eu acho que não conta nada, né? Na capacidade do candidato. Eu, particularmente, eu falei pra vocês, eu não conseguia ir bem numa prova dessa e eu não teria passado, por exemplo, pra delegado federal se fosse essa banca. Porque eu fui, por exemplo, pra prova do Polícia Federal e vocês podem acreditar, mas sem saber que um 5x5 era furto. Eu não dominava direito penal, mas eu conhecia minha legislação penal especial e eu sabia que era o foco naquela época das provas do CESP. Bom, é dessa forma que eu posso ajudar vocês em relação à prova. Eu não conseguiria fazer um checklist. Acho que se eu fizesse isso, eu ia estar colocando meu nome em cheque, né? Porque a chance de não cair o que eu ia falar é muito grande. Mas eu posso passar essa orientação que eu passei aqui agora pra vocês. Outra coisa que me perguntam muito é discursiva na prova da Polícia Civil do Pará. Está bem claro o edital que vai ser uma prova que vai cair ou uma parte específica do cargo ou vai cair uma parte geral. Então, eu particularmente acredito, eu particularmente acredito que o tema que vai ser adotado vai ser um tema jurídico, tá? Então, possivelmente, vem uma questão, possivelmente, na minha opinião, vem uma questão de direito penal ou processo penal porque são os dois conteúdos programáticos mais pesados da primeira fase objetiva, tá? Então, de novo, você vai fazer uma, não vai ser bem uma redação em si, vai ser uma resposta, uma questão jurídica, uma questão discursiva, né? Não uma redação. Foi o que eu percebi dessa, dessa, do edital que eu acabei de ler. Então, tenham em mente, né, que possivelmente, algum domínio do direito você vai ter que ter e vai ter que trabalhar e desenvolver bem esse tema, tá bom? Eu tinha proposto até de fazer um módulo em relação a isso, né, pra poder ajudar vocês. Eu ia fazer um módulo remunerado, tá? Porque isso ia me tomar um tempo muito grande pra poder preparar e eu iria corrigir também essa discursiva. Só que, de novo, eu nunca vou me envolver ou entrar num projeto que eu acho que eu não teria a capacidade de, de, de auxiliar, né, de fato, você a, a se preparar. Eu posso tirar essas orientações gerais, mas se, ao ponto de, de falar assim, não, eu acho que isso aqui é o que você tem que estudar e eu apostaria todas as minhas fichas, é difícil pro Instituto ACP. Então, eu não vou abrir. Eu vou simplesmente dar as dicas pra vocês da forma que eu vejo. Farei isso com o processo penal, prometo, e farei com o sinal e administrativo. Então, darei dicas gerais pra vocês, tá? Eventualmente, qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou trabalhar com vocês sim, tá bom? E vou estar aqui com vocês no que vocês precisarem. É, pra quem for fazer a prova da Polícia Federal e Polícia Civil do Pará, professor, o que você recomenda fazer entre uma semana e outra, tá? O que você recomendaria naquela semaninha que vai ter, quando terminar a prova da Polícia Federal? Desliga a chave da Polícia Federal e daí eu voltaria só letra de lei, tá? Eu focaria muito na parte do direito, muito, muito mesmo, e bateria muito letra de lei, lei seca, construção, as principais leis de direito administrativo e código penal e processo penal. Leria muito, porque é o que possivelmente vai cair na tua pora, tranquilo? Espero que eu tenha ajudado, falei pra caramba aí, né, quase 20, mais de 20 minutos só sobre esse tema, mas eu acho que eu consegui exaurir as dúvidas que vocês tinham em relação a essa prova da Polícia Civil do Pará. Por conta disso, eu gostaria de agradecer vocês por assistir esse vídeo e peço a gentileza de novo que eu tinha falado lá no início, né, se gostaram, por favor, deem um like, se inscrevam no canal e se for possível, compartilhem o conhecimento com seus colegas também. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Valeu!